Fala pessoal, beleza? Aqui é Adermelo. Bom, estou aqui novamente com outra dica. Agora é para capturar o gar jacaré, né? Então vou tentar fazer a captura do gar jacaré comum e o de troféu, né? Vou tentar aqui em dois spots, aqui com boias que eu fiz uma marcação. Então vamos ver quais das boias aí, né? Que consegue a captura dele com mais facilidade, beleza? Então novamente aqui, né? Em Lusiana, no lago em Quanchikin. Então vamos aí tentar a captura desse monstro. Bom, a gente sempre consegue capturar ele com mais facilidade da noite, né? Das 21h até as 5h da manhã em qualquer clima, tá bom? Então é mais fácil capturar a noite, né? Do que no dia. Talvez no dia até as 5h, até as 6h no horário de pico, tá bom? Então o local do mapa que eu vou começar esse aqui, né? Tá, então está aqui, né? A noite aí já deixei às 21h. A gente anda aqui para a pontinha, nesses matinhos aqui na frente, ó. Bom, tá as duas boias marcadoras ali, ó. Do lado direito e do lado esquerdo, né? Então vou tentar essa daqui, que deve dar mais ou menos de 35 a 40 metros, se eu não me engano. Deixa eu ver, ó. Deu 37 metros. Então vou tentar aqui desse lado, né? Do lado esquerdo. E vou tentar aqui também do lado direito. Vamos ver quais das duas boias aí vai conseguir capturar o gar jacaré com mais facilidade, tá bom? Vamos tentar também, né? O de troféu aqui, para ver se a gente consegue capturar. Como vocês podem ver ali, eu adiantei o horário, tá? Deixei aí no horário de pico, né? Da noite. Então coloquei 3h da manhã. Então já bateu aí um gar jacaré. Acredito que esse deve ser um gar jacaré comum. Então consegui primeiramente aqui, ó, do lado esquerdo, né? Vamos chamar de boia A, né? Do lado esquerdo e boia B, do lado direito, tá bom? Que eu vou deixar as coordenadas aí na descrição do vídeo, para vocês conseguirem adicionar aí, né? Para ficar mais fácil, tá bom? Tá bom? Tá aí o primeiro gar jacaré, pesando quase 17kg. Estou utilizando aí a isca Peixinhos Grandes e o anzol 7 barra 0, tá? Então aqui do lado esquerdo, né? Já bateu o primeiro. Vou fazer umas 4 tentativas, mais ou menos. Vamos aguardar e ver o que acontece. É, esse daqui está mais brigado, ó. Então acredito que esse seja um gar jacaré de troféu. Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Tá aí um gajo a cara de troféu, pesando aí quase 40 quilos e meio, tá? Deu 2.595 dinheiro e 767 de XP. Bom, eu vou inverter aqui as varas, né? Vou jogar dessa isca peixes grandes desse lado e o corte de peixes grande do lado esquerdo. 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 E aí? O corte de peixes grande do lado esquerdo. Bom, tá aí, capturamos o gás jacaré pequeno, 12,5 kg, então estou fazendo o arremesso sempre nessa boia aqui da esquerda mesmo, é bem o melhor aí para capturar, tá? Então vou fazer aqui novamente o arremesso, vou deixar o do lado direito lá, não bate, não está batendo, já tem outro aí, ó. Esse daqui já é com a isca corte de peixes grande, estou utilizando nessa vara o anzol 4 barra 0, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, então tá aí dois gás jacaré, né? Abaixo aí de 19 kg os dois. Vou tentar capturar mais um de troféu aqui desse lado. Estou mostrando para vocês que esse spot aqui dessa boia marcadora do lado esquerdo, né? Bem mais fácil, né? Então tá aí capturado outro gás jacaré de troféu, esse aqui deu quase 20,5 kg, então tá aí, né? Mostrando um spot para vocês, na direção daquela árvore pequenininha ali, ó. Para ficar mais fácil aí um ponto de referência, né? Bom, estou aqui com o tablet, né? Então eu abri aqui, ó. Conseguimos esse gás jacaré de troféu do lado esquerdo, tá bom? Então capturamos ele aí, né? Então capturamos ele aí, né? Com a isca peixes grandes, tá bom? Então a gente conseguiu com uma facilidade aqui, tá? Do lado esquerdo, tá bom? Então é... mostrando aqui novamente, né? É, a gente vem mais ou menos aqui, ó. Faz o arremesso aqui entre 35 a 40 metros, tá bom? Na direção daquela árvore, igual eu falei, né? Vou fazer aqui novamente o arremesso, ó. Bom, o meu passou um pouquinho, dei 42 metros, mas é mais ou menos aí a distância, tá bom? É, eu vou recolher aqui a linha, vou mostrar para vocês agora o inventário também. Bom, então vou mostrar aqui o meu inventário, né? Então estou com essa vara de fundo, tá? É, a vara de fundo é a Heavy Chaser 300 SE. Resistência da linha dela é de 10 quilos a 25 quilos e meio. O Molinete Ambusher 9000 SE. Resistência e a força máxima de fricção é de 22 quilos e meio. É, a linha de full carbono de 0,7 milímetros. A resistência de 24 quilos. É, esse chumbo aqui, né? De 200 gramas. Um líder titânio de 0,35 milímetros. A resistência de 25 quilos. Um anzol aí, 7 barra 0. E a isca peixinhos grandes. Beleza? Então está aí o inventário para vocês, né? Para tirar a dúvida, tá bom? Sempre utilizando aí mais os peixes grandes, né? Então tem essa outra aqui também. A Heavy Chaser 310. Resistência da linha dela de 11 quilos a 27 quilos. O Molinete Leviathan 10.000. Com a força máxima de fricção de 26 quilos. Com essa linha de multifilamento de 0,3 milímetro. Com a resistência aí de 28 quilos. Um chumbo de 150 gramas. Um líder titânio, tá? De resistência de 31,5 quilos. Praticamente. Um anzol aí, 4 barra 0. E a isca corte de preixos grandes. Pode utilizar também aí o lagostim, tá bom? Lagostim também consegue capturar aí facilmente o gás jacaré. Bom pessoal, então essa aí é a dica, tá bom? Para capturar aqui nesse spot, né? Sempre do lado esquerdo. Consegue capturar facilmente o gás jacaré, tá bom? Então, se você gostou aí, deixa o seu like para ajudar o canal. Valeu e até a próxima. Abraço!